Obrigado, senadora Vanessa. Quero cumprimentar a todos. Depois me dirigirei à nova direção da UNE. Mas quando a gente fala de UNE, a gente fala de história. Para mim, que vivi como presidente da UNE também, de muitas emoções. Estava lembrando agora com o Orlando, que amanhã, 11 de agosto, vai fazer 25 anos da primeira passeata daquele impeachment de 92. Primeiro ato. E eu me lembro, Jandira, que a gente passou 15 dias. Naquela época não tinha redes sociais. Para a gente fazer uma passeata, a gente tinha que reunir os grêmios, os DCEs. Tinha que ir em cada escola, mobilizando o Capelli, foi presidente da UNE. E pegou esse momento. Parece um momento tão para trás, mas são 25 anos. E me lembro que naquele período, Orlando, todo mundo dizia uma coisa. A UNE morreu. A UNE é sua história. Muitas vezes mataram a UNE. E, de fato, a história da UNE é uma história tão fantástica, tão bonita. Surge em 1937. Pressiona o governo brasileiro a entrar na Segunda Guerra Mundial contra o eixo nazi-fascista. Depois, o Aldo Arantes aqui vai falar de toda a história. Ele, que foi um presidente da UNE, que marcou a história com o CPC da UNE. Eu ainda tive, Aldo, um pai que foi vice-presidente da UNE em 1959, na gestão de Oliveira Guanais. Então, eu já nasci com a coisa da UNE muito forte na minha vida. E meu pai foi candidato a presidente em um ano, perdeu e foi vice-presidente em 1959. Depois, a resistência na ditadura militar. Nomes como o de Onestino Guimarães, que sempre têm que ser lembrados para essa nova geração de jovens do país. Mas eu falo para vocês, num momento em que eu acho que a UNE tem uma chance de fazer um grande processo de mobilização parecido com o que a gente viveu. Parecido com o que a gente viveu. Porque vocês sabem o tamanho da destruição que está vindo por aí, em cima de universidades públicas, em cima de tudo que é programa social. E isso abre uma situação nova na minha avaliação no movimento estudantil. É claro que nós temos, Aldo Arantes, muito orgulho do que foi feito nos governos de esquerda, governos Lula e Dilma aqui no país. As mudanças na universidade, a ampliação das universidades, a política de cotas. Agora, a gente sabe que a UNE sempre cresceu, a contradição é essa, em momentos de crise profunda como essa que a gente está enfrentando. Se você vai olhar a história, é sempre nesses momentos que a UNE ocupa as ruas com tudo. Então, eu acho, e eu quero encerrar dizendo isso para vocês, para essa nova direção da UNE, para a presidente Mari, para a Jéssica, para essas mulheres que estão à frente também de uma entidade tão importante como essa. Aqui no Senado, quem lidera a oposição também é um conjunto de mulheres bravas aqui. Vandessa Graziotin, Gleisi Hoffmann, Fátima Bezerra, Regina de Souza, Litz da Mata. E vocês têm que conduzir a UNE nesse momento. E eu acho que vocês têm que entender, e entendem isso, que a prioridade número um é mobilização. Jogar todas as energias nas mobilizações de ruas. Só com o povo nas ruas a gente vai conseguir derrotar essa onda de retrocesso que vem aí. Conversava agora, Jandira, com o presidente da ANDIFES, sobre a preocupação nossa com as universidades, que não tem como funcionar até o final do ano. Eles vêm agora com a discussão, só para encerrar, saindo da UNE, mas entrando num tema que é fundamental da universidade pública. Eles vêm agora com a tese da mudança da meta fiscal. Nós não vamos dar cheque em branco para esse governo do Temer, alterando a meta fiscal para eles comprarem votos e parlamentares para fazerem o que fizeram agora há pouco. Agora nós estamos abertos a uma discussão de uma alteração de meta fiscal com recursos dirigidos à universidade pública e ciência e tecnologia. Falei isso para o presidente da ANDIFES, queríamos sentar na próxima semana, porque a defesa da universidade pública e gratuita agora é algo que tem que juntar um número cada vez maior de brasileiros. Parabéns à União Nacional dos Estudantes. Muito obrigado. 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 Obrigado.